E olha, os portões dos colégios eleitorais fecharam exatamente às 5 horas da tarde. Em Aracatuba, o processo final foi acompanhado de perto pelos juízes das duas zonas eleitorais. Em Aracatuba, a votação foi tranquila. No período da tarde, as sessões estavam sem filas. No maior colégio eleitoral da cidade, a dona Marina, de 81 anos, votou bem sossegada. Mesmo não sendo mais obrigada, ela fez questão de participar do processo democrático. E detalhe, comprou até uma roupa nova, especialmente para a ocasião. Eu sou brasileira, né? E eu acho que enquanto eu tiver vida e puder andar, vir sozinha, eu venho sim, não falto não. A dona Toyoko, mesmo de bengala, saiu de casa para exercer a cidadania. Eu quis vir, lógico. Você acha que eu vou deixar de votar para o nosso presidente? Vim votar sim. Os juízes das duas zonas eleitorais estavam acompanhando todo o processo. A polícia também esteve presente para evitar problemas próximos aos locais de votação. Às cinco da tarde, ao fim da votação, teve eleitor que não chegou a tempo e não conseguiu votar. Nas sessões, os mesários finalizaram as urnas. As mídias com os votos foram levadas com escolta da polícia para os cartórios eleitorais. A transmissão dos dados foi feita ao TRE, por meio de um programa interno da Justiça Eleitoral. As urnas chegavam a todo instante, por carro e até ônibus. Em Arasatuba, três urnas foram trocadas durante a votação. Uma pessoa chegou a ser levada para prestar depoimento na delegacia por tentar tirar foto com o celular na cabine de votação. As eleições transcorreram num clima de absoluta normalidade. O eleitor pôde exercer o direito ao voto de modo tranquilo, sem nenhum impedimento, sem nenhum embaraço. E uma votação também muito mais rápida, muito mais séria do que o primeiro turno, com quase praticamente nenhuma fila nas sessões. Por volta de 11 horas da manhã, mais da metade dos eleitores das sessões já haviam votado. Sessões, muitas sessões vazias na parte da tarde, aqui em ambas as zonas de Arasatuba. Então, eu acho que o fato de serem dois cargos, apesar de algum transtorno causado ainda pela biometria, ela foi uma votação rápida e nos surpreendeu positivamente. Bom, a gente continua falando sobre eleições. Estou com o Peter Abreu, analista político, para ajudar a gente a entender um pouco os detalhes de como foi a votação, o que esperar daqui para frente. Muito obrigado por estar com a gente em mais uma edição do SBT Interior, Peter. Quero falar sobre clima, né? A gente observou, de maneira geral, que na região foi uma eleição tranquila. Exatamente. Não apenas na região, no Brasil todo, né? Alguns problemas pontuais com relação à indisponibilidade do sistema da urna ou coisa desse tipo, mas no Brasil todo foi uma eleição muito, muito tranquila. Tinha-se aquela preocupação de poderia, por ser uma eleição muito polarizada, que o clima, que a tensão poderia aumentar, que as manifestações poderiam, de alguma forma, chegar até o momento da votação, enfim, a briga entre os lados que estavam disputando a eleição. Isso caiu por terra, né? A gente teve um primeiro turno até um pouco mais tumultuado do que o segundo. Exatamente. No primeiro turno nós tivemos mais tumultuado, até pelo número de candidatos e de cargos que você tinha que votar. E nesse segundo turno, realmente, a democracia falou mais alto, todo mundo se respeitando. Eu acho que democracia é a palavra, né? Independentemente do resultado da urna, a gente viu que o processo eleitoral transcorreu de maneira muito correta. O questionamento que era feito, por exemplo, na campanha de Jair Bolsonaro em relação às urnas, também já ficou na história, ficou para trás. Não, nem mesmo os eleitores do Jair Bolsonaro, a grande maioria dos eleitores, tirando aí alguns extremistas, questionaram ou questionam as urnas. O que é isso?